E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque minha voz tá voltando, moleque! E hoje, eu, mano, hoje eu tô com sorte, sério, hoje eu tô com sorte. Pra quem acompanha aqui o canal, sabe que um tempo atrás eu conheci uma morena e uma pegadinha que eu fiz. E essa morena, mano, deu muita confusão, tá ligado? Deu muita confusão. Porque quando eu conheci ela, ela tinha namorado e aí ela tentou sair comigo, só que eu fui e levei ela direto pro namorado dela. E ela não gostou nada disso. Acabou até chamando dois primos dela pra ir em casa brigar comigo, ligado? Só que depois disso, eu dei o troco nela e a gente acabou fazendo as pazes. Eu tinha marcado de sair com ela um outro dia, só que acabou não dando certo. Quem acompanha o canal viu que eu falei com ela no telefone e marquei de sair com ela. Só que, mano, ela furou aquele dia. Ela acabou me enrolando e não indo, tá ligado? E dessa vez, ela tá querendo sair. Porque vira e mexe, eu mando uma mensaginha pra ela, né? Vira e mexe, eu falo, e aí, como que você tá? Só pra ver no que que vai dar, né? E dessa vez, ela parece que tá interessada em sair com a gente. Então, eu pensei o seguinte, como a gente fez as pazes, a gente resolveu tudo, tá ligado? Não tem mais treta nenhuma. Eu vou levar ela pra sair e vamos dar um rolê com ela, vamos conversar com ela. E a gente vai de Corvetão. Eu não sei se o Corvette chamou a atenção dela, pode ser que não. Mas ela já foi muito gente boa comigo, então eu acho que ela merece andar de Corvetão, né, rapaziada? O bichão, tá aqui, ó, o brabo. Esse aqui veio pra causar, mano. Corvetão, brabo. Acho que ela vai gostar, então vamos sair lá com ela. Não sei se, de repente, rola alguma coisa entre a gente também, ele mandou. Eu também tô solteiro, entendeu? Eu tô atrás de uma namorada, de uma crush. Quem sabe se mora no encontrar e quem sabe, às vezes, pode ser até ela, né? Não sei, mas vamos sair com ela tranquilo. Eu chamei ela pra comer. Chamei ela pra sair pra gente comer e trocar uma ideia. Ela falou que sim. Então, já é um bom começo, já andamos 50% aí, ó, da caminhada. Agora, vou pegar aqui, ó, o Corvetão. Vamos sair daqui de casa e vamos lá e contar com ela. Quero a ajudinha de vocês aí, ó, na metinha de like, de 100 mil likes. Se bater 100 mil likes, eu vou tentar um beijo dela. Vou tentar um beijo dela. Vou bater 100 mil likes pra me tentar arriscar, né? Porque da última vez que eu tentei fazer alguma coisa pra ela, ela mandou dois caras no portão pra... né? Então, tem que tomar cuidado. Bom, vamos lá? Vai, tchau, moleque. Bom, rapaziada. Tão uma caminha, tá ligado? Ela falou pra mim que tá na casa da mãe dela. Então, já comecei a gravar meio que por perto, mais ou menos, né, mano? Pra não ficar muito grande o vídeo, tá ligado? Mas... Tem que ir já. Tem um GPS, tá ligado? Mano... Mano... Tem que ir à reação dela. Tem que ir à reação dela. Tem que ir à reação dela. Vai ser engraçado, tá ligado? Não sei se ela vai ficar assustada de andar de corvette, tá ligado? Pode ser que aconteça. Ela vai ficar assustada de andar de corvette, então... Então, chegando ali, essa eu não pago pra ver. Quer dizer, essa eu pago pra ver, né? Não pago pra ver. Como que não, né, rapaziada? Isso aqui... Essa é a minha... A minha filha é brava, hein? Essa é a minha filha. Essa é a minha filha, doutor. Sim, por aqui. Por aqui, por aqui, por aqui. Por aqui. Acabou o negócio, hein? Aprocura. Não, não sei se ela quer. Não sei se ela quer. Não sei se ela quer conseguir ouvir a porta do carro. Não sei se ela quer conseguir ouvir. Olá. Oi. Tudo bem? Você é cabrinho? Não, hein? Não sei nem abrir esse carro. Muito chique. Não consegue? Não. Aí, ó. Boa. E aí, tudo bem? Quanto tempo, né? Quanto tempo, hein? Pois é. Você viu? Peguei esse carro agora. Ué, tô vendo. Ah? Que carro, hein? E aí, dá pra fome? Eu tô. Nossa, eu também, sabe? Esse corpo aqui. Nossa, eu cheguei agora pouco na academia. Nossa, eu tô. Você anda treinando muito? Eu tô. É? Tirei dançando. Sim. Porque eu danço, né? Então tem que... Tu tem que estar sempre em forma, né? Sabe dançar, não. Dança funk? Eu danço. Sério? Sim. Não dá mais devagar, né? Senão eu não consigo conversar com você. Ah, é? Porque esse carro dá uma da vontade de se zerar, sabe? Ah, deve dar, né? É. Eu sou apaixonada por moto, mas eu acho que se eu tivesse um carrão desse aqui, ninguém me segurava, hein? É? Isso, muito bom. Dava um crauzinho com ela, não? Ah, dava. Gostoso demais. Dava um crauzinho? Dava. A delícia. Nem parece que é verdade, né? Depois de tudo isso que aconteceu, nós estamos assim, tranquilos. Pois é. Depois da tempestade veio a bananza, né? Eu fiquei meio assim, eu falei, chega ali e tá o chicão. Ah, não. Chicão. Não, meus primos, foi bem complicado pra acalmar os dois, viu? Porque eles são, né? Dois guris, dois brutamonde. Eles são dois ogrões, né? Dois brutamonde. Dois armários. Mas aí eu conversei com eles numa boa, falei, olha, ele me ligou, a gente conversou. Até me convidou pra ir na casa dele, pegar uma piscina. Mas igual, com o Waze eu não volto mais. Não, não. Não, você tá solteiro agora. Não tem jeito mesmo. Mas você tá 100% solteiro, né? 100%. Fica tranquilo. Ele é da última vez, você deixou preocupado. Não, eu tô 100% solteiro. É? Vamos, hein? Nossa, vamos comer o que? O que você acha que deveria comer? Comer, deixa eu ver. Tem que ser algo bem... Você tá calhosa, né? Tá calhosa na mesma mão. Pois é. Tô baixando a guarda, né? Tô baixando a guarda. Viu? O que você acha que deveria comer aqui? Olha. Tem que ser algo especial, né? O que eu acho? Oi? O que você pensa? Não sei, hein? O que você gosta? Eu gosto de comer um lanchão. Ah, eu tô bem. Lanchão, sabe? Lanchão pra mim, tudo de bom. Eu tô bem. Eu já... De vez em quando eu coloco pé na jaca. Como é que é? Porque se você não come as coisas... Eu evito, eu evito um pouquinho, mas quando... Mas eu também não sou dessas mulheres que... Olha, eu vou comer, eu como sim. Se eu quero comer, eu como. Não tem dia, não. Ah, eu já não tem miséria, não, viu? Eu gosto de comer. Comer é bom, né? Ah, é bom. Comer é muito bom. Comida japonês, você gosta? Você gosta de comer japonês? Eu gosto também. Eu gosto. Gosto? Porque eu comendo muito japonês. Bora? Eu topo. Aqueles que você come bastante, você sabe? Ah, você tá bem com vergonha, você viu? Eu não sei muito, você tá um pouco com vergonha de você. Por quê? Ah, não sei, sabe? Vergonha. Olha, a gente... A gente tinha que ficar sem graça de fazer as coisas que nós fizemos. Brincamos. Eu te prejudiquei, você me prejudicou. Ah, mas você já passou, né? Mas já passou, agora. Agora relaxa. Você já passou, você já é. Tranquilo agora. Agora é tudo na paz, entendeu? Sim. No sucesso, na tranquilidade. Importante que, né? A gente que tá aqui, né? Pois é. Quem diria, né? Importante que, tipo assim, você não voltou a namorar, né? Não, eu tava ali agora na casa da minha mãe. Por isso que eu fiz aquilo aquela vez, né? Porque você namorando, não ia rolar. Eu tava ali conversando com a minha mãe. E eu falei, minha mãe, morena, não faz isso. Mas esse menino apronta com você. Então eu falei, não, mãe. Que amado. Só a mãe também te chama de morena. Me chama, me chama. Todo mundo me chama, mãe. Ah, foi, né? A gente nem atrolagem lá, porque... Até o meu Instagram, meu peixe, tá morena. Sério? Entendi, é. A gente tem o cabelo mal cachado, né? Bastante. Ó. Encaixado. Sertou. Mas eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, ele já ligou. Nós conversamos numa boa. Eu me arrependi, ele também. Por que não? Por que não, né? Eu sou inteira. Não devo nada pra ninguém. É isso, inteira mesmo. Eu trabalho, eu pago minhas contas, né? É. Somos adultos, maiores de idade. Eu tô indo pra esse lado, assim, eu concordo com você, viu? Tá um tempo estranho na cidade, né? Pois é. Tá um tempo bom pra pular na piscina, né? Chamei você pra ir na piscina lá em casa. Meu Deus do céu. Ah, não, mas... É que o dia que você me chamou pra ir na piscina, é que assim, ó. Foi meio inesperado. Eu fiquei com medo, eu falei, ai, isso, né? Eu achei desagradável falar que não ia. Ao mesmo tempo eu fiquei com medo. Mas a verdade é que eu também não tava tão a fim de pegar piscina mesmo, não. Não tava muito a fim? Não. Batei uma vaga ali pra nós, hein? Opa. Deu certinho. É nossa. Estou funcionando ela ali mesmo. Chega perto do lugar, já começa a aumentar a fome, né? É isso, sim. Começa a aumentar a fome. Agora o negócio está assim, né? E acho que não cabe não, né? Ah, não cabe. Não cabe não, né? Ó. Será que não? Acho que não. Você tenta estacionar como eu vou tentar achar estacionamento. Você tá carinhosa, pegou na minha mão, tô fazendo carinho. É. Caramba. Deu vontade. Deu vontade? Deu. E tava com vontade, não viu? Não tá? Sim. Tô com saudade? Sim. Olha que beleza. Vamos. Estão vendo aqui. Quero saber, não vai estacionar aqui no negócio. Pois é. Você acha perigoso deixar ele? Não sei. É. É. Você tá deixando ele? Tanto de comida, né? Não. Bom, rapaziada. De volta à Toca. Mano, vocês viram que acabou a bateria da câmera que tava no carro, tá ligado? Depois eu peguei e acabei levando ela embora. Só que, mano, vocês viram o jeito que ela tá, mano, felizinha pro meu lado, tá ligado? Ela tá toda, toda pro meu lado. E, rapaziada, não sei não, hein, mano? Não sei não, se não rola nada aí. Bom, vou fazer o seguinte. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando, minha tia aí, ó, de 100 mil likes nesse vídeo. Conto com a ajuda de vocês. Amanhã tem vídeo novo aqui no canal, meio-dia e seis horas da tarde. Então é muito importante você tá com o sininho de notificações ativado pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Beleza? Bom, por hoje é só eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e forrê. E aí E aí E aí E aí E aí E aí